Ai, que delícia, cara! Pelo amor de Deus, mano! Eu tava louco porque... Mano, olha, se tem uma das melhores notícias que eu posso estar dando pra vocês é que... Oxi, peraí. Primeiramente, as snapshots do Minecraft estão um pouquinho menos lagadas, cara! Que isso, que delícia! Olha só! Tô sentindo, pelo menos, né? Um pouquinho menos lagado, não sei. Talvez seja porque eu acabei de criar o mundo, mas ele deveria estar... É, tá um pouquinho lagado. Ah, também porque eu tô com uns gráficos bem no podre, né, velho? Então, agora tá fazendo sentido mais, tá? Enfim, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre a versão 1.20, galera, que vai ser uma das versões onde vai trazer a arqueologia para o jogo. Eu não tô mentindo, não tô zoando. Se você não viu, a gente vai ver sobre isso... Pronto, galera, agora eu posso continuar. Sobre esse assunto que vai chegar agora, muito provavelmente nessa semana, ou na próxima semana ainda, não sei quando é que vai chegar, mas é o sistema de arqueologia. Eu vou mostrar para vocês que o próprio Minecraft já soltou spoiler sobre como vai ser o funcionamento, digamos assim, da arqueologia, já tem imagens e tudo mais, os blocos. Eu já quero falar para vocês uma coisa. Não tem nada a ver do que eles passaram para a gente naquela versão lá em 2019, 2020, falando sobre arqueologia, tá? Não tem nada a ver. Mais um pouquinho. Mas, meus irmãos, eu não tenho muito nada a ver, não, tá? Mas aí, vim embora lá para o vídeo. Tamo junto. Nossa, cuidado para não pisar nisso aqui, galera. Então tá, galera, vamos lá, o que é o sistema de arqueologia dentro do Minecraft. Então, há um tempo atrás, o Minecraft soltou ali em umas versões... em umas versões, né? Em umas lives deles, né? Do Minecraft Live, que seria adicionado em uma das versões do Minecraft, da Cave Update, ao sistema de arqueologia, tá? Só que nunca chegou dentro do jogo. Muitos de nós ficamos muito estressados, muito chateados do porquê não chegou e tudo mais. Cara, eu, sinceramente, achei bem palha, achei bem ridículo, achei bem sem noção o que o Minecraft fez, né? A própria Morjone. E, mesmo assim, ela meio que não dizia muito bem o porquê não iria estar implementando isso. Na verdade, eles até falaram, mas vocês sabem que é sempre entre linhas, né? Até porque hoje eles nunca esclareceram o porquê que eles fizeram a versão 1.19.3 lá do chat update, tá? Pronto, falei do leve. É isso aí, Minecraft. Até agora não falou o porquê. Mas, enfim, isso daqui não é o assunto do vídeo. O assunto do vídeo é isso aqui, galera. Só se liga. Ai, que gostosura. Meu brother do céu, a gente começa aqui vendo a imagem do sistema de arqueologia aqui dentro do jogo. Olha só que interessante, cara. Ai, isso daqui vai ser muito gostoso. Caraca, meu irmão. Opa, o que é aquilo lá? Deve ser uma planta. Tá, bom, vamos lá para o vídeo. Vamos traduzir a page do Minecraft. Foi feito pela Sofia Obrigada. Sofia Obrigada é ótimo, né, cara? Traduziu aqui. Deixa eu ver como é que era o nome. Thanks. E aí ficou Obrigada? Ah, a tradução é ótima. Bom, arqueologia chegando ao Minecraft 1.20. Vamos dar uma lida gostosa nisso daqui, galera, para a gente entender o que está acontecendo. Bora lá. Ó, você liu o título corretamente, caro leitor. A arqueologia está chegando ao Minecraft. Mas isso não é tudo. Vamos revelar os recursos restantes do Minecraft 1.20. Então fique de olho no Minecraft 1.0. 1.0 é ótimo, né? 1.0.net em nossos canais sociais. Você pode começar a cavar, tirar pó e testar todos os novos recursos instantâneos, em instantâneos, ou seja, em snapshots, tá? Betas e visualizações que estarão disponíveis em breve, tá? Eles soltaram isso daqui dia 10 do 2, tá, galera? E hoje é dia 12, tá? Então eles soltaram dia 10. É que lá na gringa eles colocam o mês primeiro e depois o dia da semana, tá? Não faz nenhum sentido isso aqui, tá? Então foi no dia 10 do mês 2, tá? Dois dias atrás que eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês em três dias, tá? Porque eu gravo todos os meus vídeos no domingo agora. Vim, 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 vamos lá. Ó, estarão disponíveis em breve. Lembre-se de que esta é apenas a primeira interação. Adicionaremos muito mais à medida que continuamos a desenvolver esse recurso. Confira estas instruções para instalar instantâneos betas e visualizações para que você esteja preparado para quando... Meu Deus do céu. Esteja preparado quando chegarem a um dispositivo perto de você. Gente, deixa eu aumentar a letra aqui porque eu acho que eu estou ficando com falta de visão, tá, gente? Sendo bem sincero, eu já tenho esse batismo e estou achando que eu estou com falta de visão. Vamos lá. Quando estiver pronto para começar sua nova carreira como arqueólogo do Minecraft ou marqueólogo... Nossa, adorei, hein, mano? Parabéns, hein, véi? Como é conhecido coloquialmente, ótimo. Vá para um deserto próximo... Olha, só vai acontecer nos desertos... Hum... É onde mora a areia. Tá. Ok, beleza. Sim, sim, as praias também têm areia. Bom, para eles... Ué... Nossa, mano, essa tradução aqui não faz nenhum sentido. Mas estamos procurando um tipo especial de areia. Depois eu vou mostrar que tipo de areia especial é essa daqui, tá, galera? Escolha um bom terreno perto de alguns templos do deserto e comece a cavar. À medida que continuamos a trabalhar na arqueologia, mais áreas de sítios de escavação serão adicionadas. Portanto, continuem enviando seus comentários e verificando futuros instantâneos betas e blá, 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 tá? Enquanto você está cavando, procure por um novo bloco. Areia suspeita. Eu já vou mostrar para vocês. Como o nome sugere, você precisa pisar com cuidado. Aqui. Cuidado... Pisar com cuidado aqui. Ou melhor, escove com cuidado. Junto com novos blocos é um ar geral de mistério. A arqueologia também traz uma nova ferramenta, o pincel. Quebre-o, escove cuidadosamente seu bloco de areia suspeita. Isso permite que você extraia o que quer que esteja escondido, que pode ser qualquer coisa. Ó, desde cacos de cerâmica até objetos aleatórios. Cacos de cerâmica seria para fazer essas corzinhas aqui, ó. Ó. Se você... Aliás, vamos ver essa imagem aqui? São várias imagens. Tem essa, essa aqui, e essas daqui. E essa aqui também. Agora, galera, eu vou mostrar para vocês essa aqui, ó. Olha só que interessante. Vamos abrir essa imagem aqui? Vocês estão vendo alguma areia diferenciada aqui? Comenta aqui nos comentários. Comenta. Se você está falando que essas areias aqui são as diferenciadas, parabéns. Você acertou. Muito provavelmente são essas areias que eles estão falando, tá? E são essas coisinhas que a gente vai poder encontrar. Sem falar que a gente não vai só encontrar isso daqui. Muito provavelmente vai ser minério também, tá? Bom, aqui do outro lado tem outras cerâmicas também, ó. Olha que legal. São vários, ó. Tem essa daqui do carinha, do arco, do híter e do diamante. Legal, 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 legal. Tá. Se você olhar o tratamento para o fragmento de cerâmica, verá que um padrão parcial foi pintado nele. Depois de coletar quatro fragmentos, você pode juntá-los para formar um pote. Ah, tá, legal. Existem diversos padrões que contam histórias únicas e criam detalhes muito decorativos em sua construção. Falando em história, a biblioteca secreta que encontrei e agora vivo oficialmente está repleta delas. Hum, que estranho. Mas também contém uma extensa sessão de viagem onde encontrei um diário tão misterioso quanto emponheirado. Estava enfiado entre um atlas do mundo superior e uma pilha de brochuras de viagem do Nether. Não sei o que esperava, mas certamente não era a sequência de números. Caramba. Interessante. Parece que tem uma lore, parece que tem uma história por trás disso. É interessante, galera. Mas a gente ainda vai dar uma olhadinha muito bem como é que vai acontecer isso. Claro que essa snapshot ainda não veio, tá? Muito provavelmente vai vir nessa semana. E não vai ser a snapshot oficial da versão 1.19.4, tá, galera? Vai ser a versão oficial das Datapack 1.20, beleza? Bom, vamos deixar o vídeo aqui. Comenta aqui nos comentários o que você achou. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau. Tchau, tchau.